E aí galera 4 Canecas, beleza? Bom gente, vim aqui na Serrinha hoje pra explicar um pouco sobre isso aqui, amortecedor de direção Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, eu tô aqui na Serrinha porque não temos lugar melhor pra poder mostrar como funciona pra vocês Então esse é o amortecedor de direção, ele é ligado aqui direto na base da mesa E aqui em cima no guidão E o que que acontece? Aqui ó, eu tô conseguindo virar o guidão fácil, ó Tá facinho Então o que que acontece? Se eu tiver numa curva, passar num buraco, alguma coisa A moto vai fazer assim ó, que é a famosa chimada, né? Então você entra aqui na curva e passa num buraquinho em tal aldade de sair E isso em alta velocidade te derruba Lá que você solta a celebração assim ó, você tá acelerando aí você solta, meu Deus do céu Rapaz! Rapaz! Que que é isso, cara? Olha isso Uhul! Parece que não vai dar pra segurar Você é louco, deixa eu parar isso Olha aí! Ou te faz sair da pista, entrar na contramão assim por exemplo Que é muito perigoso, né? Então o que que a gente faz? A gente vai dando um gászinho aqui na... Na passagem de óleo Isso aqui é cheio de óleo Isso aqui não é nada mais do que uma válvula Que aqui abre a válvula Deixa o óleo passar Que mesmo no zero, ele já dá uma diferença, viu? E aqui no máximo, né? Que é o caso do no 20 Que é raríssimo usar no máximo Que... Que ele restringe a passagem de óleo E aí por isso que fica mais difícil Mais pesado virar o guidão Então aqui ó Eu deixo normalmente entre o 10 e o 15 E quando você vai fazer curvas em serra Que você já tá aí numa velocidade aí Acima de 50, 60 km por hora Você já consegue usar o Contesters Então você faz toda a curva usando o Contesters Você não perde agilidade na moto Olha lá, tô só no Contesters Então você faz as curvas em Contesters Com essa garantia que a sua moto não vai estimar Então isso é muito, muito, muito bom Ajuda muito e salva a vida, cara Sério Isso aqui na estrada é sensacional E outra, a moto te dá um conforto Assim ó, você pode soltar o guidão dela Que ela continua mantendo ali a trajetória É muito gostoso E pra quem não sabe Também Contesters é isso aqui ó Eu puxo o guidão pra cá A moto vai pra lá Eu empurro o guidão pra cá A moto vai pra lá É sempre o sentido contrário Então aqui eu tô puxando O guidão pra virar pra esquerda Agora eu tô empurrando Pra fazer a curva pra direita É uma coisa estranha Mas que a gente se faz automaticamente Olha lá, eu vou puxar aqui ó Pra fazer a curva, ó Puxei Olha lá Puxo o guidão direito Faço a curva pra esquerda E aí você usa em conjunto os dois braços Você puxa e empurra o outro Esse aqui é o Contesters Olha lá Ó Ó Então O amortecedor de direção Te ajuda nisso Você consegue fazer as curvas com o Contesters Olha lá Sabe que você não vai estimar Qualquer imperfeição que tenha na pista Ele não vai te derrubar Vai te deixar muito mais seguro Com a moto muito mais na mão Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã temos mais um incrível quadro Sem mimimi com a Gi Que é a nossa mulher Sem mimimi aqui do canal Que anda em estrada de terra Anda onde precisar Com a XRE 300 dela Provando aí Que ela não trinca o cabeçote Que é uma moto bruta Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E deixa o comentário aí Pra ajudar a gente A evoluir esse canal Valeu galera Forte abraço Muitos quilômetros rodados aí Pra vocês Falou Muitos quilômetros 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 Muitos quilômetros